É o Jamoninha, o Moral do Rio de Janeiro A raia subiu e começou a fazer mal No fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho O rei pegou a pretinha gostosinha e xerozinha Levou ela pro forró e fui dar uma namoradinha A raia subiu e começou a fazer mal No fim das contas foi aquele carnaval O rei pegou a pretinha gostosinha e xerozinha Levou ela pro forró e fui dar uma namoradinha A raia subiu e começou a fazer mal No fim das contas foi aquele quebra-pau Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ai, meus 15 anos Eu mandei ela, fui pra casa de caralho E xerozinha e parixenes Fugir do cavaco Tchau!